Então meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês venham começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou estar mostrando pra vocês, né, a minha rotina. E agora, gente, rotina de uma pessoa saudável. Essa semana eu comecei uma dieta, hoje é sexta-feira. Hoje, antes de sair de casa, eu já tomei meu café, amassei duas bananas e coloquei um pouquinho de farinha de aveia por cima. Agora eu já tô aqui na loja. E é isso, gente, tô com a cinta também, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tô passando um gel muito top da massa, da massa do Natural Slim. Vocês lembram, né? Deixa eu ver se eu tô com o Natural Slim aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, santo remédio que me emagrecer, gente. Agora tem até creme do Natural Slim e é de pimenta, sem arde, na alma. Só passar ele, colocar essa cinta por cima, meu Deus. É assim, ardência total. E antes que me perguntam, nossa, Amandinha, por que você tá começando dieta, você não tomou remédio pra emagrecer? Gente, eu emagreci quase 10 quilos com o Natural Slim. Isso foi entre dezembro até março, abril. Eu comecei a trabalhar há três meses atrás e eu engordei, tipo, esses três meses muito, porque eu tava tomando café da manhã. Coxinha, almoço, pratão ou marmita. E quando era tarde, coxinha de novo ou algum salgado. E chegava na escola, jantava e à noite, quando eu chegava em casa, comia alguma coisa. Então, assim, não tem como não engordar desse jeito. Remédio não é santo também, né, gente? É claro que você tem que, depois que você terminar seu tratamento, você tem que continuar com a alimentação boa. Mesmo que você come das coisas, você tem que reduzir. Eu não tava reduzindo, eu tava, tipo, cagando. Eu tava tomando café da manhã coxinha. À tarde, gente, eu tava comendo todo dia salgado. E é isso, gente. Vou mostrando meu dia aqui pra vocês hoje, as minhas alimentações. E quem quiser acompanhar, é só vir comigo. E quem quiser acompanhar, é só vir comigo. Acabei de esquentar a minha marmitinha. Hoje eu trouxe uma batida de mandioca. Cozinha essa mandioca e refoguei. E, ó, tá branquinha, tá toda sem graça. Hoje eu ia fritar uma carne pra não colocar aqui no meio. Só que aí eu acordei tarde. Aí não deu tempo. Mas, então, meu almoço vai ser só essa soquinha aqui mesmo de mandioca. Não parece que tá temperada com gosto, mas tá uma delícia, viu, gente? Eu provei ontem. Na verdade, ontem, quando eu fiz ela, aí eu jantei ela. Agora é hora do café da tarde. E eu vou comer alguns biscoitinhos só. De água e sal. Gente, tá começando a chover. E eu não quero ir embora da chuva, não. Hoje não tem aula. Então, eu vou direto daqui pra casa, cara. Vou olhar. Ai, que gracinha, gente. Tô aqui na casa da minha avó. E olha que o querido trouxe. Pra comemorar os 150 mil inscritos. Só que eu não posso comer, não é mesmo? Mas obrigada. Mas eu falo pra você. Ai, eu compro pra você. Tá suada, véi. Mas o que vale a intenção. Lindo. Pega a faquinha lá. Pra faquinha não, né? Só pra pegar a colher de uma vez. Você vai comer sozinha. Tirar uma fotinha. Tô cansada. Vim correndo de bicicleta. Porque tava chovendo. E eu chego aqui, ó. Surpresa do querido. Ai, que lindo, cara. Amei. Vou bater uma fotinha. Porque eu não sou boba. O meu bolinho. E eu quero agradecer a vocês pelos 150 mil inscritos, cara. Daqui a pouco já são 12 anos. Deixa eu contar aqui pra vocês. Vocês acreditam que quem pagou o bolo da minha surpresa foi ele? Vai me deborrer os outros fãs? Olha aqui o Pedro Lucas. Escuta só. Me pediu um dinheiro prestado. Só que ele não falou pra que era. Na verdade, ele falou pra que era. Só que era uma confusão. Falou que tava precisando, que não sei o que lá. Gente, em cima da hora. Aí eu falei, pode pagar aqui comigo. Ele foi e pegou. Aí agora tá me falando que era pra pagar o bolo. O dinheiro que eu emprestei ele. Ó, mas agora eu te falo a verdade. É pra gente que eu ia receber, Amanda. Eu não recebi. Aí eu falei, como é que eu vou buscar o bolo? A mulher vai ligar pra mim. A mulher vai ligar. Vai me buscar o bolo. Eu não falo assim. Ô, moço. Ô, moço. Entende, meu jeito. Vende o bolo do YouTube. Pode vender. Entende, mas entende a situação. Viga com nada de mim, não. Porque eu sei que você não vai pagar. Vou sim, Amanda. Mentira, você é bom de paga. Eu não vou te cobrar, não. Bom dia, meus amores. Já estou aqui, ó. Tô de lá mais doida, gente. Tô aqui. Tô aqui já na loja. Tô aqui, ó. Com a minha água. Com o Chia. Já de lá, mambo. É uma piada. E eu tô só esperando, né? A Chia ficar de molho. Trinta minutinhos pra mim beber. Saí de casa. Comi uma bananinha. Eu vim mais cedo. Eu saí na pressa. Porque tá chovendo. Eu acordei cedinho hoje pra cachear meu cabelo. Cacheei. Aí perdi os cachos tudo. Porque eu vim de mototax. Porque tava muito vento aí na Ótica Rocha. Gravar as coisas lá. E... Molhou o cabelo todo. Já não tem mais cacho, gente. Já tô aqui na loja. Aí eu comi uma banana rapidinho lá em casa. Nem massa, nem nada. Só descasquei ela, né? Só tirei a casca e ó. Desce pra dentro. Bananinha. Gente, me perdão. Eu esqueci aqui de gravar pra vocês. Mas eu saí da loja. Fiz a minha unha do pé. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fiz a minha unha do pé com a minha amiga. E vim aqui no estúdio da Jéssica. Fazer meu, ó. Cílios, filho... Como é que é esse? Assim não, né? Volume russo. Volume russo, gente. Ó, pra vocês verem. Eu tô cíliudinha agora. Vocês vão me aguentar agora. Aqueles cílios eu tô apaixonada, gente. Ficou bem natural. Né? Ficou do jeito que eu pedi ela. E assim... Eu tô passada. Porque me falaram que incomoda, né? Que arde. Nada, gente. Acabei de fazer, ó. Não foi, Jéssica. Acabei de fazer mesmo, gente. Até gravei pra vocês lá no Instagram. E agora eu vou ver o que eu vou fazer de bom à noite. E gravo aqui pra vocês. Pia, que nó... Ó, a bonita nem terminou de fechar a roupa. Cheguei em casa, já adivinha pra onde que nós estamos indo? Minha primeira noite de garçonete, gente. Gente, Jace Lene, ela trabalha aos sábados, assim, fazendo esses bicos. Ela me chamou hoje. E é claro que eu vou. Eu ia, né? Saio dia à noite. Então, foi assim, o quê? Perder dinheiro em vez de ficar em casa ou sair com a minha mãe? Vou sair. Vou trabalhar, quer dizer. Aí tô indo, ó. Tem uma blusa social, calça pretinha e o blazer. Uhum, tá? Esse dudinho. Gente, que garçonete bonita, viu? Olha, a outra tá aí, ó. Meia hora se arrumando. Passei um batonzinho. Tem que acertar o coque. Fechei aqui, ó. E seguimos. Cadê a outra, garçonete? Mostra aí. Tua força. Passou até base, gente. Tem que ver. Como é que a pessoa tá, bobo. Mereço, viu? Até base. Rapaz, essa aí não brinca no serviço, não. É contra a lei, né, Jace Lene? Tá aqui, gente, falando. Que é uma rodada que ela serve. É uma comida. Não posso, amigo. Tô de dieta. Nós estamos aqui, ó, esperando o Uber. E ela tá se produzindo. O Uber tá no dia de tartaruga, essa moça. Passou base, batom. Ai, ai. Fim de excelência. Até, né? Rapaz, é muita gente pra seguir. Você vai seguir esse povo todo. Final da noite. Deus amarelo, faz tomo. Grava, não. Olha como a pessoa ainda está cansada. Rapaz, não é brincadeira, não. Mas o trem é bom. Eu gostei. Prefiro ficar trabalhando assim do que ficar parada. É bom, né, amiga? É bom que faça. A gente nem vê. E, ah, eu encontrei um inscrito, gente. Ai, que vergonha. Dá uma olha aqui, ó. Fala aqui quem encontrei. E aí, ah, eu encontrei um inscrito. Uma e meia da manhã Nós estamos indo embora Amiga, esse feste não colabora E ó, morta, viu? O namorado da querida vai vir buscar nós E a querida tá com fogo Querendo ir pra festa Vamos, amiga, partiu pra outra festa Agora pra curtir Não trabalhar, né, amiga? Vamos penetrar em outra festa Ó, penetrar, viu, rapaz? Mostra aí E na roupa docinho também Mentira, e eles dê o nosso Tipo, eu costumo roubar, mas dessa vez eu ganhei Só dessa vez Gente, se ele demorar, nós vamos ficar aqui nessa rua sozinha Acho melhor pra nós aquela festa Bom dia, meus amores, domingo E olha só, quem acordou já Cíliudinha Gente, tô apaixonada Cabelo tá imundo, porque ontem eu ia lavar o cabelo À noite Aí, como eu fui trabalhar com a minha amiga Aí eu não lavei Então hoje eu vou lavar Vou cuidar de mim Vou fazer minha unha também, ó Ontem eu tirei esmalte E era pra me pintar à noite também Só que não deu pra me pintar Aí hoje eu vou pintar E é isso, gente Vou tomar café da manhã E eu sigo comendo balão pela manhã E agora eu vou tomar um banho Vou lavar meu cabelo Olha só Agora eu vim para o meu mercado Fica bonita Tá aqui toda vergonhosa Gente, vendo um bofe Ela é bonita, viu? Ai, ai Eu não dou conta Porque tem as comprinhas Que eu estou light, né? Esse leite foi usado Vou fazer uma receita Não posso estar no Google vídeo, tá? Juro E olha o cabelinho Como tá Ai, gente Nada melhor que um cabelo limpo E um cílio assim, ó Bem natural Tô na fila aqui do caixa Grava pra vocês O mercado tá lotado E a bonita continua aqui, ó Morrendo de vergonha do bofe Olha só Já cheguei aqui em casa Preparei isso aqui Pra eu me comer antes do almoço Porque meu almoço hoje Vai ser só omelete Mais nada Aí eu piquei algumas bananas Que eu comprei lá no supermercado Comprei uva também E o iorgute Que é aquele integral Ai, eu só não sei a marca agora É um azulzinho Gente, eu sou apaixonada Com esse iorgute Aí eu vou comer aqui agora Ó, gente Vocês também são assim? Eu consigo pintar A minha mão esquerda, né? As unhas da minha mão esquerda Agora Essa aqui, ó Da direita Eu não sei como ficou, gente Aí eu vim aqui na casa da minha mãe Pra ela pintar A minha unha da mão esquerda Esquerda não Esquerda é essa que eu tô mostrando Da mão direita Que eu tô segurando o celular Aí eu passei esse nudizinho Eu não sou muito fã, não Mas o que ganhou na votação no Instagram Foi esse Então eu passei esse Vamos ver, né? Se eu vou acostumar Eu gosto de coxeguei Gosto de coxentão Agora já são 6h40 Olha a cara da pessoa Quer dizer Vocês nem vão reparar, né? Porque agora com esses cílios Eu fico assim Bonita acordando Bonita dormindo Eu acabei de acordar Dei uma cochilada Essa noite eu cheguei bem tarde Lá do... Da festa, né? Que eu trabalhei com a minha amiga A gente chegou Era 1h30 Quase 2h Aí eu tomei meu banho Fui dormir Fiquei mexendo no celular Fui dormir quase 3h E acordei 8h30 da manhã Simplesmente Aí agora a tarde dá uma cochilada Agora eu vou tomar um banho Vou me arrumar Eu vou pra igreja E é isso Vou ver o que eu faço Eu passo só um batom, né, gente? Preciso mais nada Coloquei meu banho Coloquei essa blusinha branca E essa calça preta Que tá usando agora Com um lacinho na frente Na verdade eu não acho Eu tenho assim Quase certeza que eu não vou com essa blusa Eu acho que eu vou com uma azul Na verdade eu acho que eu nem vou com essa blusa Porque tá frio E essa aqui não protege os meus braços E o batom também eu vou tirar Não tô gostando mais desse batom E eu não sei se eu vou com as bijuterias também Não tô gostando de nada Daqui a pouco eu tiro tudo Tiro calça, tiro blusa Tiro os acessórios Olha só A calça não vai aparecer direito não Porque ela tá, né, bem escura aqui na imagem Então não vai aparecer os detalhes Só que eu não tô gostando Aí eu vou tirar E volto aqui pra mostrar pra vocês Qual vai ser a minha verdadeira roupa que eu vou usar Olha sim Eu posso sair de casa Agora eu tô me sentindo bem Pra mim sair Troquei de roupa Na verdade troquei de blusa E os acessórios Coloquei esse brinco aqui, ó Maravilhoso Que eu ganhei essa semana Da loja Agenusa Azul Ela tem a manga bem comprida Era isso que eu queria E a calça eu tô com a mesma, gente E também acabei de fazer Minha janta Hoje eu não jantei Então tive que jantar essa hora Eu não gosto de jantar tarde assim Que é ruim Mas eu fiz uma omelete Fritei ela Sem óleo mesmo Na água purinha Coloca um pouquinho de água Pra não grudar E ficou assim, ó Ficou muito, mas não Mas tá gostoso Coloquei tomate e cebola Bom, agora já são 10h40 E eu já vou finalizar aqui pra vocês Porque eu ainda tenho que editar esse vídeo Todo Pra mim deixar postando essa noite Pra amanhã Ele já tá aqui no canal pra vocês Porque tem tempinho já Que eu não posto vlog E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado meu final de semana aí E comenta aqui embaixo, né Sugestões de vídeos que vocês querem Que eu traga aqui pro canal Tá bom, ó Um big beijo pra vocês Eu amo muito vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo